Meus irmãos, todos os dias eu me dirijo a vocês sempre para falar de coisas boas, de avanços, que tem sido transformador na vida do meu povo, de trabalho, de decisão de lutar por aqueles que me colocaram diante da Prefeitura de Lago da Pedra, que primeiro foi Deus e o povo que me escolheu para estar lá, lutando todos os dias para que eles pudessem estar satisfeitos com a nossa gestão. E eu tenho certeza disso, porque a nossa gestão tem sido exemplo para o Estado do Maranhão. Além de tudo, está entre as mais transparentes do nosso Estado. E não é a Maura Jorge que diz, são os órgãos de controle que têm afirmado isso. E para surpresa nossa, eu quero, primeiro quero falar um pouco também da minha história. Como deputada por quatro mandatos, como prefeita, todos vocês me conhecem, o Maranhão conhece a Maura Jorge, uma mulher destemida, de garra, de posicionamento, que sempre acreditou que é possível se fazer o melhor pelo nosso povo e pela nossa gente. Essa é a minha vida, dedicada ao povo do meu Estado e ao povo da minha cidade. E para surpresa nossa, hoje soube pelas redes sociais de que havia uma ação para um possível afastamento meu da Prefeitura. Mas eu quero dirigir a você, principalmente ao cidadão Lago Pedres, fique tranquilo, porque a Maura Jorge está onde está, porque Deus colocou em você. Nós continuaremos com o mesmo posicionamento, enfrentando os nossos adversários, os perseguidores que tentam me impedir de fazer aquilo que nós temos feito. Referência para o Estado do Maranhão. Quero dizer a vocês, nossos adversários, podem ficar certos de que vocês vão continuar lutando contra uma mulher que vai estar sempre certa, de que Deus está no controle da minha vida. E nada e nem ninguém vai me tirar do posicionamento que Deus me colocou. Um grande beijo e um abraço no coração de todos. Vamos que vamos!